Fala aí galera, beleza? Aqui é o PecoFeeds o número 172 X-Plane 11. Fala aqui com o Airbus aquecer esse fim de cá Flai Firtual para fazer um voo sair em T Brasília para São Paulo Aeroporto de Guarulhos. Finalmente eu comprei o Airbus aquecer esse fim de cá Flai Fecor, galera. Só que aqui eu aprendi a mexer com ele, tá? Por que que eu aprendi a mexer em cuco dele? Pô, o embarque passa a ser escasenco feico. Primeiro até eu quero ter festas Feliz Natal, galera. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Flylinhas Aéreas Virtuais. Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente. Agradecemos a preferência. Senhoras e senhores, bem-vindos a Bordo da Fly Virtual Airlines. Estamos felizes de tê-lo a bordo. Por favor, observe seu número de assento no cartão de embarque. Por razão de segurança, coloque sua mão de bagagem em cima ou embaixo da sede em frente de você. Obrigado por voar conosco. E aí Por favor, sim. 2 2 3 4 4 5 8 9 10 9 12 Muito obrigado. 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 Obrigado. canal. Por favor.